TV Bula no ar, eu sou o caçador de tubarões Ademir Luiz e hoje, aproveitando o lançamento do novo filme do grande mestre do cinema Steven Spielberg, a refilmagem do clássico West Side Story vamos aproveitar para falar mal da vida alheia não, vamos aproveitar para passar em revista a sua longa e brilhante carreira mostrando como Steven Spielberg passou de o menino prodígio do cinema para o tiozão do pavê 2021, o ano distópico de 2021 termina com uma surpresa Steven Spielberg, o cineasta que pode fazer o projeto que quiser que pode bancar o projeto que quiser opta por fazer uma refilmagem do clássico de 1961 Amor, Estranho Amor ou West Side Story o título original dirigido pelo mestre Robert Wise filme vencedor de 10 Oscars que conta a história de Romeo e Julieta ambientada em guerras de gangues nos anos 50 em Nova York a grande pergunta que fica é por que? vamos ser justos o filme de Steven Spielberg é bem feito, é cuidadoso, é bem dirigido mas ele manteve a narrativa no mesmo período histórico do original nos anos 50 é um musical e não mudou nenhuma música a grande pergunta que fica é exatamente essa se não é para mudar nada por que fazer o filme? a única coisa que foi feita, na prática é a atualização da linguagem de uma maneira mais rápida e ágil mais propícia ao gosto contemporâneo porém, apesar disso tudo o grande fato é que o filme de Spielberg jamais vai ter a importância histórica ou a relevância cultural do filme original para mim, só existe uma explicação para esse desejo de refilmagem Rosbeth sim, precisamos voltar ao início para termos a noção real do cenário nos acostumamos tanto com a figura de Steven Spielberg ele se tornou tão comum, tão banal que nos esquecemos da sua importância histórica ele nunca foi apenas um cineasta ele sempre foi um cineasta estrela da mesma forma que um Alfred Hitchcock ou mesmo um Charlie Chaplin era nesse nível mesmo Steven Spielberg literalmente mudou a história do cinema e poderia ter mudado muito mais só para vocês terem uma ideia foi por pouco, por um tris que ele não dirigiu este filme imagine o que poderia ter sido mas se Spielberg não dirigiu o Retorno de Jedi ele fez muitas outras coisas vamos fazer aqui o resuminho bem rápido do seu início de carreira para começar ele, diferentemente da geração anterior que aprendeu a fazer cinema ali na marra no dia a dia ele era daquela geração cinéfila que gostava de assistir filmes e tudo mais e quis entrar para a faculdade de cinema para aprender o métier para entrar na indústria e tudo mais na faculdade que depois ele abandonou e retornou posteriormente ele recebeu algumas oportunidades de trabalhar na televisão dirigiu ali algumas séries alguns episódios de séries até que em 71 ele recebeu a oportunidade de dirigir este suspense aqui que até hoje é muito bom encurralado é aquele filme em que o caminhão persegue o carro espetacular a criação de clima chamou a atenção mostrou que tinha talento e recebeu uma chance no cinema e fez Louca Escapada uma espécie de comédia aventura com a Goodroll que é bacana é divertido não é exatamente um grande filme mas vale a pena para quem gosta de cinema vale como curiosidade até que em 75 aí sim que mudou tudo ele se transformou numa lenda quando lançou Tubarão o primeiro Brockbuster ou seja aquele filme Arrasa Quarteirão que você é obrigado a assistir para estar por dentro ali das conversas o primeiro filme a ultrapassar 100 milhões de dólares em bilheteria em 77 mesmo ano de Star Wars lançou Contatos Imediatos do Terceiro Grau também um excelente filme que é um dos mais importantes da sua carreira na minha opinião depois lançou 1941 uma comédia que não é tão boa é um ponto baixo na carreira mas tem alguns bons momentos sobretudo ali de autoironia e tudo mais até que lançou o magnífico Os Caçadores da Arca Perdida a estreia do Indiana Jones que até hoje para mim é o melhor filme da série e uma das melhores aventuras de todos os tempos podia parar por aí mas é claro não parou e lançou ET 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 simplesmente o filme que até o surgimento de Avatar e agora bem recentemente de Vingadores Ultimato foi a maior bilheteria de todos os tempos olha só até que Spielberg cansou de ser sexy e decidiu ganhar o Oscar então ele começou a se dedicar a filmes adultos altamente Oscarizáveis começando com o ótimo A Cor Púrpura que inclusive foi a estreia da Whoop Goldberg no cinema que ele mostrou até uma faceta da sua carreira que é de revelar grandes talentos que inclusive ele continuou fazendo isso no filme seguinte que é O Império do Sol um excelente filme de guerra que mostra Christian Bale criança interpretando o protagonista na sequência veio o Além da Eternidade uma reflexão séria embora colocada ali de uma maneira leve sobre vida sobre morte temas adultos e não por acaso ele colocou como protagonista o seu alter ego no cinema Richard Dreyfuss qual foi o resultado disso? O Oscar não veio então ele pensou ah então é assim a Academia de Hollywood não vai me dar o Oscar mesmo que eu faça os melhores filmes do ano acham que eu sou apenas um garoto prodígio um menino de ouro que faz filmes de aventura para o grande público mas não sei fazer filme para adulto tá bom então eu vou pegar as maiores estrelas de cinema do momento e vou fazer a minha versão de Peter Pan já que acha que eu sou o Peter Pan eu vou fazer um Peter Pan extraordinário e o melhor de todos os tempos para colocar aquele da Disney no chinelo o resultado foi Hulk com Rob Williams Dustin Hoffman e Julia Roberts e esse filme é esse filme é muito fraco foi quando provavelmente Steven Spielberg deve ter lido algum livro de alta ajuda que dizia não ligue para a opinião dos outros siga seu instinto faça o seu melhor que o melhor virá e veio tanto que em 1993 ele lançou dois filmes apenas o melhor filme adulto do ano Alice de Chindra e o melhor filme jovem popular do ano Jurassic Park o primeiro da série resultado maior bilheteria do ano e uma penca de Oscar o resto é história história literalmente nesse caso Steven Spielberg sempre gostou de história e sempre colocou narrativas históricas em sua filmografia e os incluiu em seus projetos sempre intercalando com outros de ficção científica comédias episódios de Indiana Jones de Jurassic Park filmes com o Tom Cruise com o Tom Hanks com o Leonardo DiCaprio enfim mas temos que admitir uma coisa embora a intenção seja sempre muito positiva às vezes ele exagera ali nas pitadas de melodrama coisa que ele aprendeu ali no finalzinho da lista de Schindler deu certo naquele momento e deve ter pensado vou incorporar isso na minha linguagem às vezes exagera nem sempre alguns exemplos Abistar em que é bem dosado inclusive essa questão do melodrama histórico em que ele parte de um fato real que é um julgamento que houve de um grupo de escravos acusados de assassinato em que ele usa esse fato para discutir a própria questão da liberdade a própria questão da escravidão então tem um subtexto bem interessante bem profundo aqui o clássico O Resgate do Soldado Ryan que tem os primeiros 20 minutos extremamente brilhantes geniais mesmo influentes todo filme de guerra feito posteriormente tem ali o influência do Resgate do Soldado Ryan embora depois desses 20 minutos o filme se arraste um pouco e caia ali para o melodrama exagerado ao final em todo caso é um filme muito importante coisa que não acontece no muito sóbrio Munique que fala sobre a caçada que o Serviço Secreto Israelense fez aos terroristas que assassinaram os atletas de Israel da Olimpíada de Munique em 72 extremamente inteligente sóbrio esse filme que não é o caso de Cavalo de Guerra que embora tenha ótimos momentos é um filme excessivamente melodramático choroso até tecnicamente é impecável mas fica a impressão que poderia ser muito melhor talvez seja o caso também da cinebiografia Lincoln que tem uma atuação espetacular do Daniel Day-Livis mas parece que se arrasta em alguns momentos em outros não em outros é extremamente ágil se esses momentos de idade fosse a média seria um filme excepcional infelizmente não é o caso embora o elemento melodramático seja pequeno o problema aqui mesmo é essa questão paquidérmica que a narrativa tomou outro tema que ele aborda é A Ponte dos Espiões que fala ali sobre espionagem durante a Guerra Fria que é um bom filme embora tenha um problema muito sério esse filme aqui roubou o Oscar de melhor ator coadjuvante de Sylvester Stallone é imperdoável é claro que uma carreira tão longa e profícua vai ter seus momentos de roubada para mim os três maiores dele foram esses aqui primeiro inteligência artificial em que ele retoma um projeto lendário do Stanley Kubrick que infelizmente ele não conseguiu realizar infelizmente faleceu mas o resultado é bastante genérico e até literalmente porque aqui o Spielberg se transforma em um Kubrick genérico realmente não dá certo o final é patético é extremamente choroso muito, muito, muito fraco depois a sua tentativa de virar francês adaptando ali as aventuras de Tintin uma espécie de desenho animado de captura de movimentos de atores e tudo mais tecnicamente é interessante mas não vai muito além disso inclusive é um trabalho em parceria com o Peter Jackson a ideia seria que o Peter Jackson dirigisse a continuação e ele produzisse o Peter Jackson é o produtor disso daqui mas deu tão errado que não houve pelo menos até o momento a continuação dirigida pelo Peter Jackson e para fechar aqui jogador número 1 em que ele tentou virar um TikToker não que jogador número 1 seja um filme ruim realmente não é é uma aventura divertida tudo mais mas é uma aventura menor é uma aventura que poderia ter sido dirigida por qualquer outro cineasta e o mais importante seria desejável que fosse dirigido por qualquer outro cineasta por um motivo muito simples o cenário do universo construído aqui pressupõe a ideia de que elementos pop dos anos 70 80, 90 são constitutivos do imaginário dos personagens e uma vez Steven Spielberg dirigindo ele optou por tirar as coisas dirigidas por ele os filmes dirigidos por ele ou seja não tem Indiana Jones não tem Jurassic Park não tem ET e se empobrece muito a própria concepção cênica do filme ou seja o que ele teoricamente teria de melhor que é a direção de arte fica prejudicado pela decisão do diretor pela simples presença desse diretor precisava Steven a impressão que eu tenho é que a mesma coisa acontece agora nessa refilmagem de West Side Story Amor, Sublime Amor pra que colocar o cineasta de gênio pra fazer algo que é basicamente um remake chamasse qualquer um chamasse o diretor de aluguel tem vários jovens esperando por uma chance salvo é claro que West Side Story seja uma espécie de Rosebud Spielbergiano é a única explicação ou seja ele está numa idade em que a preocupação dele não é mais criar estética mas rememorar o que pra ele é emocionalmente importante ou seja West Side Story é na verdade um trenó de neve o perigo esse trenó de neve é acabar queimado na lareira enfim Steven Spielberg é um dos maiores homens de cinema de todos os tempos não só como cineasta também como produtor fez coisas extraordinárias e até mais do que isso históricas tem um domínio técnico e narrativo que poucas pessoas têm mas cometeu um grande erro se levou a sério demais e quis que as pessoas o levassem a sério e pra isso muitas vezes na minha opinião sacrificando o que ele tem de melhor o fato é o seguinte os filmes adultos entre aspas de Spielberg são extraordinários porém ele só é gênio em seus filmes juvenis em seus filmes para o grande público é aí que de fato ele foi inovador ou seja resumidamente lista de Schindler é ótimo mas Tubarão é muito melhor então compartilhe o vídeo se inscreva no canal ativa o sininho deixe aqui a sua opinião sobre a carreira a trajetória de Steven Spielberg tudo isso nós discutimos se você não fizer isso eu vou na sua casa e vou cantar pra você a trilha sonora inteira de West Side Story amor sublime amor essa ameaça muito séria e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto